Então, o que eu pensei para tomar essa decisão? Eu, algo que quando você está com uma dúvida se vai largar o emprego para estudar ou não, você tem que pensar o seguinte, eu vou ter disciplina para estudar o tempo suficiente em casa? Eu vou conseguir só estudar? Eu vou ficar em casa e vou estudar mesmo? Eu vou ter uma rotina? Eu vou considerar o estudo do meu trabalho? E como que eu decidi que sim, eu ia conseguir fazer isso? Foi a partir do momento que eu tinha a rotina de acordar às 5 da manhã e estudar, e depois chegar em casa e estudar. Eu vi que eu tinha disciplina suficiente para chegar em casa aqui e focar nos estudos. Eu vi que eu ia conseguir fazer isso. Você precisa ver se você vai ter a disciplina. Eu acho que estudar junto com trabalhar é um bom modo de você ver se você vai ter essa disciplina para tomar a decisão. Então, Lucas, eu faria... Pode falar. Pode falar, pode falar. Eu falaria o seguinte, para quem está na dúvida se larga o emprego ou não. Veja se você vai ter a disciplina. Estude enquanto trabalha. Tente acordar mais cedo. Vê se você vai conseguir isso durante alguns meses. Vai manter esse foco. E, além disso, além de ver se você tem essa disciplina, faça essas contas para ver se você vai ter condições financeiras de se manter. se você vai ter alguém para te ajudar. Se você vai conseguir se manter financeiramente durante um período para até passar no concurso. Então, são essas duas questões que eu acho que a pessoa tem que ver para tomar essa decisão.